A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora oposto do que eu disse antes Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor, lhe tenho horror Lhe faço amor, eu sou a dor É chato chegar A um objetivo num instante Eu quero viver Nessa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Mamãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada, eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra minha luz, oh minha luz Oh, coitado, foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo Morrer de pendurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado Eu sou cowboy, cowboy fora da lei Durango Kid só existe no gibi E quem quiser que fique aqui, entrar pra história com vocês E quem quiser que fique aqui, entrar pra história com vocês E quem quiser que fique aqui, entrar pra história com vocês Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado Eu sou cowboy, cowboy fora da lei Durango Kid só existe no gibi E quem quiser que fique aqui, entrar pra história com vocês E quem quiser que fique aqui, entrar pra história com vocês Aaaaaaah